Ela é pura inveja, é pura maldade. Gabriela Spanik, como você nunca viu. Vem aí, Ardona, nas novelas da tarde do SBT. Uma mulher apaixonada. Qualquer coisa que eu puder te dar é pouco para o que você merece. Um noivo interesseiro. Não resta dúvida de que casar com a Valentina Vilaça será um excelente negócio. Uma prima invejosa. Ficaremos com metade daquela fortuna. Uma combinação exclusiva de traição, intriga e fortes emoções. A Dora transformou em outra mulher. Vem aí, Ardona, nas novelas da tarde do SBT. Fernando Colunga é José Miguel. Pode dar uma lição para aprender. Solta ele, solta! Um homem de coragem. O único trato que você e eu vamos ter será quando decidir vender sua fazenda. A fazenda não está à venda. Você acabou de conquistar uma inimiga muito perigosa. Ele vai descobrir nesta mulher com o coração de pedra a força de um novo amor. Vem aí, Ardona, nas novelas da tarde do SBT. Ardona. Ivana sempre sofreu por não ter o mesmo que você. Vamos se descansar. Em breve a dona vai se arrepender de ter vindo para esta fazenda. Ardona. Estreia dia 17, 5 e 15, nas novelas da tarde do SBT. O amor é uma coisa que dói e machuca. Valentina fechou o coração para o amor. Nunca vou voltar a me apaixonar. Transformou o sofrimento em frieza. É uma pena que na sua idade já seja uma mulher tão amargurada. Me solta, me solta, me solta. Mas existe alguém disposto a tomar esta fera. Uma difícil conquista que desperta o interesse da invejosa Ivana. Por que que a minha prima sempre teve tudo e eu nada? E nesta disputa, ela não vai entrar para perder. Não acha que formamos um lindo par? Ardona. Estreia dia 17, 5 e 15, nas novelas da tarde do SBT. E dia 17 estreia, Ardona. Nesta segunda, 5 e 15 da tarde. A história de uma paixão que esconde um plano ambicioso. Ficaremos com metade daquela fortuna. Uma combinação explosiva de traição, intriga e fortes emoções. Estreia Ardona. Estreia Ardona. O que é isso?